Olá pessoal, sou o ambientalista João das Águas, da Patrulha das Águas de Londrina, a mais antiga ONG, Entidade de Defesa do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Funcionamento. Começamos a funcionar em outubro de 1990. Estamos aí esses anos todos, estudando municípios, seus rios, suas águas urbanas, viajando, fazendo documentários enormes. E uma das coisas que nós usamos muito são as ferramentas de geoprocessamento, especialmente aquelas populares, como por exemplo o programa Google Earth, Google Terra. E para minha surpresa, quando foi feita uma revisão do plano diretor, acredito que foi em 2015, o município e o pessoal lá, sei lá quem, fizeram algo absolutamente inaceitável. Nesse momento, os ecologistas, os ambientalistas de Londrina, estão sendo apedrejados já faz alguns anos, porque simplesmente eles querem que a gente engula um absurdo desse, eu vou te explicar. Esse aqui é o município de Londrina, certo? Aqui, Avarta, Salto do Alpicaraninha, 70 quilômetros, 73 de Rio de Bají, tarará, tarará. Todo parque é uma unidade de conservação, no caso um parque estadual mais importante, e no caso é classificado pelo Ministério do Meio Ambiente como uma reserva importantíssima. Você vê, é uma matinha mais significativa que tem nessa região aqui, correto? Então é algo importante, tem onça, tarará, tarará, não é brincadeira. Mas temos parques que são parques urbanos, como por exemplo esse aqui, o Parque Atrotomas. Então esse parque foi criado depois da cidade. Aí nós não vamos poder criar regras. Mas a Mata do Godói, quando foi criada aqui nessa região inteira, não tinha nada. Mas tudo bem, todo parque precisa do que se chama uma área de amortecimento. O que que é isso? É pros animais, os bichos, clima, vento, etc, 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 doenças e tal, não atingir o parque e diminuir sua vida, sua biodiversidade. Ele tem por lei, em alguns casos, especialmente nesse tipo de parque, seria 10 quilômetros de área, que aí chegaria até os municípios aqui, perto do município de Arapongas, Apucarana e etc. Mas olha que loucura que foi isso que despertou, primeiro a minha. Foi eu que vi isso, primeira vez, e chamei os ambientalistas, o pessoal da ONG MAI, e já escrachei, vamos pra cima e chamamos essa história. No projeto de expansão urbana, essa linha azul aqui é a expansão urbana. Você vê que ela vai expandir nessa área, da Zona Norte, onde vai ter a cidade fantasma lá, industrial, que não saiu. Ela pode crescer até a Varta, tudo isso pode crescer, tudo isso, olha só. Olha aqui, toda essa região sul aqui, toda essa região aqui pode crescer, olha só quanta área, olha quanta área pra crescer, criar prédio. Mas qual é a estupidez que se fizeram? Estupidez! Você imagina um parque que deveria ter 10 metros de distância, de aliás, 10 quilômetros, os caras vão e me colocam a área de expansão urbana contornando a mata. Ou seja, eu não tenho 10 quilômetros, eu tenho menos de 10 metros. Quer dizer, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Quer dizer que aqui do lado, quem não vai querer o seu prédio, o seu condomínio fechado aqui do lado? E os bichos? E aí a vida? Olha aqui, aqui é a entrada do parque, aqui ó. Aqui é a entrada do parque, vou habilitar a estrada, que é a estrada que atravessa o parque aqui, ó. Essa mata gigante que é nosso belo parque. Aqui, inclusive, passa a mata do... O trópico de Capricórnio, aquele marco geográfico mundial absolutamente esquecido, que passa em três estradas de Londrina absolutamente esquecido. Mas não vamos mudar o foco. Vamos lembrar que é absurdo! Como que alguém quer criticar os ambientalistas, se as pessoas que fazem planejamento urbano e blá blá blá, e vereador e etc, 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 são capazes de estender... Olha, isso aqui é o limite. Significa que eu posso fazer aqui uma rua, certo? E aqui está contornando o parque. Quer dizer, se essa turma tivesse feito isso aqui, ó, a três, quatro quilômetros, ninguém tinha nem percebido. Mas encostar no parque seria uma estupidez imperdoável, minha e de outros ambientalistas, se a gente deixasse isso ocorrer. Aí vai, tem que entrar na justiça, o juiz dá uma canetada, paralisa tudo, e aí aquela discussão anterior, aprofundada com o agricultor, tarará, tarará, que deveria ter sido feito antes, temos que fazer agora. Vamos ter que deixar dez quilômetros? Não. Nós podemos ter áreas de diferentes níveis de proteção. Você não é que você não pode construir. Pode, mas tem técnicas, tem proteção, tem percentual de arborização, tem o tipo de atividade, você não pode fazer uma indústria altamente poluente aqui do lado. Essa estrada pode ser uma estrada parque, isso aqui pode ser um grande ganho. Mas vocês entenderam? Senhor empresário, cidadão, vereador, deputado, quem quer que seja, vocês entenderam a estupidez que fizeram? Colocaram a área de expansão urbana encostado na mata. Se tivesse colocado aqui, se tivesse colocado aqui, um pouquinho mais ali, eu mesmo não ia perturbar. Porque tem um respeito, sei, não tem esse negócio, você precisa de desenvolvimento econômico, você precisa de atividade, você precisa de empresa, você precisa de casa, de condomínio. O condomínio paga uma grana, gera emprego. Oh, Jesus do céu. Agora, nós não somos estúpidos de deixar uma situação dessa aqui, está aqui, para você ver de novo, pela bilionésima vez, porque eu já mostrei isso para todo mundo, para entender que é porque, senão, a carga cai nas nossas costas. Como sendo chatos, como sendo os caras que não querem ver o desenvolvimento da cidade, os retrógrados, os eco-chatos. Graças a Deus que esse planeta tem eco-chatos igual a gente. Eu sou da Patu das Águas, mas do Greenpeace, da ONG Mai, lembra? Teve uma gestão aí que doou, ou pelo menos tentou doar, mais de 80 praças. Nós conseguimos, em ação na justiça, reverter várias, dezenas e dezenas. Então, temos que ficar alerta. Nem tudo a degradação, e nem tudo a preservação. Falar nisso, já que estamos falando, só para lembrar, que Londrina, comparada aqui com os municípios da região, Ibiporã, Cambel, esses municípios não tem mais mata nenhuma, não tem um pé de árvore. Maneira de dizer, exagerando, é claro. Nós ainda temos muitas áreas verdes relativamente significativas, além da Mata do Odói, aqui na região indígena, né? Então, é isso aí, gente. Fiquem bravinhos pra gente não, tá? Aqui tem gente séria. E outra coisa, nossa turma não se mete com um negócio de corrupção, de escândalo, de esquema, não. aqui não. Eu e a turma de Londrina, do meio ambiente, não. Não. Não tem negócio de político, de sem vergonha, de aceitar a conversa mole, não. Aqui nós defendemos a ética, a seriedade, o meio ambiente. Entenderam agora? Então, eu vou fazer uma repetida rápida pra você. Fizeram a área de expansão urbana colando na Mata do Odói. Uma área de expansão urbana de um parque que deveria ter 10 quilômetros de extensão. Vou até medir 10 quilômetros pra você ter uma ideia de onde seria. Vamos dizer que você pega do meio do parque, olha só. 10 quilômetros, onde daria aqui? 9 quilômetros. Olha aqui, ó. No Espírito Santo. Mas nós podemos diminuir. Nós podemos fazer diferentes faixas. Entendeu? Então, aqui tem gente séria que pensa a cidade com técnica, com ciência, com sustentabilidade. Um beijo pra você. Vocês não acreditam a contribuições que o Zé Cochado já deram pra essa cidade. Aos pouquinhos, ela está implícita nas leis, no código de arborização, no código de obras, no plano diretor. Eu tenho orgulho de pertencer a essa classe, essa categoria, essas minorias. E aí o medo é acabar a Ibama. Vocês sabem aí o que está acontecendo na questão ambiental. Libera o agricultor, libera a multa. Nós estamos num momento terrível nessa área aí. Está todo mundo de orelha, hein, pé? Beleza? Entendeu aqui? Estrada na Mata do Godói aqui, que vai lá pro Espírito Santo. A área de expansão urbana encostou na mata. Então, Tchau, Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto